Há um bosque no sertão de minha terra Entre a estrada e a fazenda onde eu morava Para tomar a jardineira do outro lado Por dentro dele muitas vezes atalhava O sol varando a copa verde da floresta Vindos de ouro no altar e o derramava Eu espantava borboletas pequeninas Com o barulho do cibó que arrebentava Quando eu corria para tomar a jardineira Que erguendo bolas, outro morto eu cozinava Hoje no atalho do meu peito abandonado O meu destino a pisar por as caídas Cruzo a floresta do outro lado do meu tempo Pra ver os anos carregando minha vida Admirava as flores brancas que se abriam Pelo atalho com o calor do sol da tarde Naquela idade cor de rosa eu também era Com um botão a se abrir na flor da idade O sol menino derramava o sol da tarde Sobre meus rastros pingos de felicidade Até que um dia eu vendava dos meus enganos Em pedacinhos fez a minha mocidade Desesperado, desesperado, hoje eu frito e não encontro O meu atalho na floresta da saudade Hoje no atalho do meu peito abandonado O meu destino a pisar por as caídas Cruzo a floresta do outro lado do meu tempo Pra ver os anos carregando minha vida